Há sete anos o Brasil ocupa a liderança mundial no consumo de agrotóxicos. O dado faz parte do último relatório do Instituto Nacional do Câncer, o Inca. E para deixar de ocupar esse posto nada saudável, os órgãos de saúde sugerem que as pessoas consumam alimentos orgânicos. Mas como fazer com que essa mudança de hábito vire rotina? Na capital, algumas iniciativas dão um empurrãozinho. Limão. O aula de hoje é numa feira de produtos orgânicos, longe de refrigerantes e biscoitos super açucarados. Para matar a sede, suco direto da fruta. De laranja. Eu vou comprar suco de uva. Cucurubá, banana. Eu comprei laranja e milho. Esses consumidores já carregam o peso de viver no país que lidera o consumo mundial de agrotóxicos. São mais de um milhão de toneladas por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Um problema de saúde pública que, quanto mais cedo entrar no currículo escolar, melhor. A gente está trabalhando o protagonismo deles, né? Então a gente começou o ano com os alimentos, que era um interesse muito forte deles, das famílias. São crianças que se alimentam muito bem com legumes, com frutas. E a gente começou a brincar com os alimentos, carimbar com couve, carimbar com pimentão. Mas o número de feiras como essa ainda é tímido no Brasil. No comércio tradicional, frutas e verduras da estação, que normalmente são produzidas com menor teor de agrotóxicos, são as mais indicadas para quem está preocupado com a saúde. A gente percebe uma quantidade muito grande dos agrotóxicos nos alimentos, né? E essa quantidade excessiva de agrotóxicos nos alimentos pode gerar, a curto prazo, alergias, coceiras, enxaquecas. E a longo prazo pode gerar, então, câncer, alterações neurológicas, distúrbios hormonais, e ainda infertilidade e ainda alguma má formação possível no feto. Mas como saber se o que está à venda nessas bancas também passa por um controle de qualidade? Ele tem que ter esse selo, né? Que é liberado pelo Ministério da Agricultura, no caso da bebida, né? No caso da bebida. E eu tenho que ter uma certificadora que me dê credibilidade, né? Toda a produção acompanhada, documentalmente, né? Em todas as etapas, desde os tratos culturais, né? Desde os tratos do solo, né? E todo o processamento, né? Quando se fala em agricultura orgânica, não é só a saúde que ganha mais proteção. O cultivo deve respeitar a vocação agrícola, o meio ambiente e o desenvolvimento regional. Só que o longo trabalho de produzir e vender no varejo pode encarecer os produtos. Todas elas não têm o seu ciclo que ela tem que fazer, o ciclo completo. Não tem como adiantar com adubação química. Tudo isso é conta, né? Então ela faz o seu ciclo completo na natureza. A gente tem tantos sonhos de consumo que até esquece que é possível, sim, investir em uma alimentação mais saudável. Os consumidores estão procurando alternativas. E a internet pode ser um desses caminhos. O centro urbano... Para facilitar a vida do consumidor, sites promovem o contato direto com produtores rurais, eliminando a atuação dos chamados atravessadores. A tribo viva, que atua na região metropolitana de Porto Alegre, faz essa ponte. O produtor, quando colhe de manhã o alimento, esse alimento já está vendido. As pessoas compram antes, compõem uma cesta, compõem uma oferta, uma entrega, um pedido mínimo desse fornecedor para que ele se desloque até o centro urbano. Então, por não haver esse risco e por haver a colaboração entre as pessoas, né? Pegando o pedido mínimo do produtor, esses consumidores conseguem preço de atacado na nossa rede, por esses mesmos alimentos. E para quem ainda não se convenceu de que é possível mudar a rotina alimentar, outra dica. Vizinhos ou colegas de trabalho estão formando grupos e comprando direto de agricultores da região. Pesquisa feita pelo Instituto Cairós aponta que uma cesta com 17 produtos orgânicos custa o mesmo que uma compra similar no mercado tradicional. A venda direta, seja na feira ou nos grupos de consumo responsável, ela possibilita um valor muito mais acessível para o consumidor, por um produto de qualidade, que não tem nenhum tipo de agrotóxico. E além disso, ela possibilita também que os produtores, os agricultores, tenham um retorno muito melhor pelo seu produto, porque o valor que eles recebem é o valor total realmente do produto vendido. Um aplicativo para celular com um mapa das feiras orgânicas em todo o país pode ser baixado pelo site do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC.